Tira a jaqueta Tira a jaqueta E na hora H ele não tem paciência Eu sei muito bem tratar sua carência Ele só quer sexo, mas comigo você faz amor Se ele marcar seu corpo eu marco o coração Se ele te faz chorar eu sou sua proteção Com ele você não vai mais adiante Brincar com seu amigo amante Tira a jaqueta e põe aí na cadeira Hoje não vai ter pressa, temos a noite inteira Você quer um rio ou prefere cerveja O que é que foi que aconteceu dessa vez Conta pra mim o que foi que ele fez Essas marcas já respondem tudo Mais uma vez ele jogando sujo E deixe o celular desligado Pra ele arrepender de ter te machucado Deixe que o papel dele eu mesmo vou fazer Se ele não te ama eu amo você E na hora H ele não tem paciência Eu sei muito bem tratar sua carência Ele só quer sexo, mas comigo você faz amor Se ele marcar seu corpo eu marco o coração Se ele te faz chorar eu sou sua proteção Com ele você não vai mais adiante Brincar com seu amigo amante Tira a jaqueta e põe aí na cadeira E na hora H ele não tem paciência Eu sei muito bem tratar sua carência Ele só quer sexo, mas comigo você faz amor Se ele marcar seu corpo eu marco o coração Se ele te faz chorar eu sou sua proteção Com ele você não vai mais adiante Brincar com seu amigo amante Tira a jaqueta e põe aí na cadeira Brincar com seu amigo amante Obrigado, Donha!